Eu te amo! Eu amo você! Você sabe qual é a diferença entre essas duas palavras? Nesse vídeo, eu vou te explicar! If you're a beginner, click on the first link in the description. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal explicando um pouco sobre a diferença entre as palavras você e tu em português. E esse foi um vídeo bastante polêmico, porque em algumas regiões do Brasil, sim, se utiliza a palavra tu, mas na maior parte do Brasil, no Brasil de maneira geral, a palavra oficial é a palavra você. Para mais detalhes sobre isso, eu realmente recomendo que você assista o outro vídeo. E quando utilizamos a palavra você em vez da palavra tu, às vezes fica um pouco mais complicada a gramática, ou é um pouco mais difícil de se expressar claramente. Isso acontece porque as estruturas que utilizamos quando usamos você são as mesmas estruturas que utilizamos para ele e ela. Então, em algumas situações, fica muito confuso, muito difícil de saber se estamos falando sobre você ou sobre ele e ela. Por causa disso, em algumas situações, mesmo utilizando a palavra você em vez da palavra tu, preferimos utilizar algumas estruturas gramaticais de tu só para deixar a frase mais clara, mais fácil de se entender. E esse é exatamente o caso da palavra ti. Ti é um pronome objeto. E pode ser objeto direto ou objeto indireto. Eu sei, essas palavras são muito complicadas e eu já fiz outros dois vídeos aqui no canal explicando tudo o que você precisa saber sobre objetos diretos e indiretos. Eu vou deixar o link de todos esses vídeos aqui na descrição para você entender um pouco melhor. Mas a verdade é que a palavra ti simplesmente substitui a palavra você. Então, na frase que eu falei no início do vídeo, eu amo você ou eu te amo, são exatamente a mesma coisa, são sinônimos. A mesma coisa com as frases. Eu vi você ontem. Eu te vi ontem. Ele vai visitar você amanhã. Ele vai te visitar amanhã. Aqui, eu preciso fazer uma pequena observação, um pequeno comentário. Nessas três frases que eu mencionei anteriormente, é tecnicamente incorreto utilizar a palavra você. O mais correto é realmente utilizar a palavra ti em todas elas. Mas os brasileiros, de maneira geral, não gostam muito dessa regra. Portanto, se você falar com a palavra ti ou com a palavra você, todo mundo vai entender perfeitamente, ninguém vai achar nem um pouco estranho, porque é exatamente assim que os brasileiros falam. Literalmente, você pode escolher. Qual você acha melhor, você pode utilizar. E por fim, como um objeto indireto, a palavra ti também pode substituir expressões como a você ou para você. Posso dizer, por exemplo, eu comprei o presente para você. Eu te comprei o presente. Ela deu o presente a você. Ela te deu o presente. E como você pôde perceber, no português brasileiro, sempre adicionamos a palavra ti antes do verbo. Em Portugal, você vai notar que eles preferem utilizar a palavra ti depois do verbo, separando com um hífen. E a verdade é que existem muitas regras sobre quando a palavra ti deve vir antes e quando ela deve vir depois do verbo. Mas eu garanto para você que 99% dos brasileiros não tem a menor ideia de como essas regras funcionam. Então, minha recomendação para você é que se você vai falar com brasileiros, coloque sempre o pronome antes do verbo. E por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de clicar no like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela, eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português.